E hoje eu estou aqui, olha só, no mar externo para falar de uma linha de móveis outdoor e são desenvolvidos por uma fábrica italiana, isso mesmo, que tem mais de 30 anos de mercado, é a maior do mundo e hoje ela está aqui com a exclusividade na Cadeiró de Vitória. E eu vou falar sobre essa marca, é Juliana Nunes, ela que é arquiteta exclusiva aqui da Cadeiró de. Fala pra gente sobre essa marca, Juliana. A Metalpo, ela é responsável por mobiliário urbano. Aqui nós somos os representantes do Estado e do Escrito de Santo, trazendo essa linha, que a gente trabalha com a linha do concreto, do aço e da madeira e um só elemento. E o bacana dessa linha da Metalpo, que a gente encontra só móveis orgânicos, com ergonomia, móveis lindos, gente, e são só três elementos, como a Juliana falou, olha só, a madeira, o concreto e o aço. É incrível, né? Essa possibilidade de transformação desses elementos tão pesados. E a gente olha para eles, pensa assim, nossa, mas como assim? Concreto num mobiliário urbano, fazendo toda essa delicadeza e essa harmonia tem espaços ternos. Incrível. É incrível. O que o concreto, os três elementos, né? Porque a gente olha o concreto e já pensa, como você disse, em algo bruto. Então a gente vê essa delicadeza e essa forma da gente brincar com o orgânico, encanta. E produzir o material ali entre várias formas. A gente não está limitado a só um banco. A gente consegue fazer luminárias, pontos de ônibus. Porque quando a gente pensa em imobiliário urbano, a gente já está ligando uma referência à área externa. Mas o imobiliário urbano, ele também pode ser introduzido dentro de um espaço privado. O que acontece com os shoppings? Dá para a gente botar uma lixeira, bancos. E a gente não está limitado só em coisas retas. Então a gente consegue fazer várias formas. Trazer bem sutil, como esse banco que a gente está sentado aqui, essa onda. A gente faz um formato de onda com esses três elementos. Aqui nesse banco tem tanto o concreto, a madeira e o aço, que é a parte da base. Ju, a gente vê aqui que você montou esse showroom aqui na cadeira hoje, com vários elementos, orgânico, só madeira com aço. Mostra uma leveza e essa possibilidade também de composição dos elementos. Agora, como é que é isso na prática? Eu sei que tem um case de sucesso agora. E a metal que o fez, que foi um escândalo para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, que foi a sede, a parte externa da Copa do Mundo no Catar. E aqui também, nós temos como a Praça de Viana, que é uma referência daqui para o nosso imobiliário. E a gente está incluindo esse produto pelo nosso estado, que vai enfrentando com a forma de trabalhar dele, com o nosso material e mostrando como que esses três elementos Ju conseguem encantar, trazer o olhar do observador e também unir as pessoas. Porque o imobiliário urbano, introduzido de maneira correta dentro da nossa sociedade, é capaz de unir as pessoas. Agora, se um arquiteto tiver um projeto de imobiliário urbano e quiser desenvolver a própria linha, a Metalco faz isso também? Faz também. Nós temos essa produção. A gente é capaz de produzir com módulos e também um molde para continuar essa linha. O São a gente também tem essa opção. Olha só que bacana! Metalco, a maior fábrica de imobiliário urbano do mundo, com exclusividade aqui na Caderóde. Eu comecei com a Juliana, ela que é arquiteta exclusiva, que devolve os projetos aqui junto aos parceiros, que apresentou um pouquinho pra gente sobre essa marca, que é incrível, usando apenas o concreto, a madeira e o aço. E, para as mulheres, obrigada e sucesso! Muito obrigada! Música Música